Eu não sei que tenho em Évora, que de Évora me estou lembrando. Quando chego ao Rio Tejo, as zonas me vão levando. E abalei do alentejo, e olhei para trás chorando. Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficando. Sei feirás, que andas a calma, ai a calma. Sei fã do trigo, sei faz penas da minha alma, sei por que levas contigo. E abalei do alentejo, e olhei para trás chorando. Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficando. Sei fãs penas da minha alma, sei por que levas contigo. Sei fãs penas da minha alma, sei por que levas contigo. E abalei do alentejo, e olhei para trás chorando. Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficando. Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficando. Alentejo da minha alma, tão longe me vai ficando. As curas da minha alma, tão longe me vai ficando. Oração do smoke, desde quem estãowol's de todas chorando. Alentejo da minha alma, tão longe me vai ficando. Alentejo da minha alma, tão longe me vai ficando. Obrigado.